E aí menino, avisa que a pressão dos paredões chegou viu Chama na mesa Olha que o paredão deu prego, piseu acabou E não deu pra arrumar, mas pra casa eu não vou Peguei a JBL, todo mundo organizado Vamos dar regaço, ela no meio do mato Olha que o paredão deu prego, piseu acabou E não deu pra arrumar, mas pra casa eu não vou Peguei a JBL, todo mundo organizado Vamos dar regaço, vem, 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 vem No meio do mato, no meio do mato Peguei a JBL, o clandestino tá montado No meio do mato, no meio do mato Piseu tá rolando, todo mundo entreado No meio do mato, no meio do mato Peguei a JBL, o clandestino tá montado No meio do mato, no meio do mato Piseu tá rolando, todo mundo entreado Olha que o paredão deu prego, piseu acabou E não deu pra arrumar, mas pra casa eu não vou Peguei a JBL, todo mundo organizado Vamos dar regaço, vai lá no meio do mato Olha que o paredão deu pra que o piseiro acabou Não deu pra arrumar, mas pra casa eu não vou Peguei a JBL, todo mundo organizado Vamos dar regaço, vai lá no meio do mato Peguei a JBL, o clandestino tá montado No meio do mato, no meio do mato Piseiro tá rolando, todo mundo entreado No meio do mato, no meio do mato Peguei a JBL, o clandestino tá montado No meio do mato, no meio do mato Todo mundo bebendo, tá todo mundo entreado Chama a Mato, é seu O swing chegou, viu meu filho? Vê, 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 parou meu filho Céu tá cabuloso Vê, vê, aquela é o cantor meu filho Combrinho balançando, é cabeça ligeira Se prepara pra contagem Receba aí nos pretende, é combrinho balançando Ela é que é cabeça ligeira Se prepara pra contagem, olha O swing vai tomar conta do mundo, viu meu filho? O swing é o ar de licente do meu pernambuco O parceiro é o equiporte do São Francisco Meu patrão é a história da R.D. Piso Combrinho balançando É cabeça ligeira Se prepara pra contagem, olha Receba aí nos pretende, é combrinho balançando É cabeça ligeira Se prepara pra contagem, olha Receba 1, 2, 3 1, 2, 3 Pa, 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 pa Prepara pra se jogar, é ou de ser pa Pa, 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 pa O swing vai, 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 vai Prepara pra se jogar, é ou de ser pa Pa, 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 pa Bora aí, m'deus Negos, perfumes e joias Tamo junto e misturado Bora valer a filmes Pau bebida Vai dar vinho, se prepara Cargando a raba Que o leu que eu tô vai te ensinar o taca Que o leu que eu tô vai te ensinar o taca Taca, taca, o seu bumbum danada Que o leu que eu tô vai te ensinar o taca Que o leu que eu tô vai te ensinar o taca Taca, taca, o seu bumbum danada Que o leu que eu tô vai te ensinar o taca Eu falei pra essa mundial hein Bora ler a mim todos os seus eventos Bora nega, joias e perfumes Tamo junto e misturado hein Vai dar vinho, se prepara Cargando a raba Vai dar vinho, se prepara Cargando a raba Que o leu que eu tô vai te ensinar o taca Que o leu que eu tô vai te ensinar o taca Eu disse taca, taca, o seu bumbum danada 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 E o leu que eu tô vai te ensinar o taca O Garcia, 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 Garcia Bora russa, produções de Itaia e Bahia Tão junto e misturado hein Vai gravando Wesley Cd Maraçado é cabuloso Ela me deu vaco no WhatsApp Fiquei cá só lamentando Enquanto toda vaca a tua amiga tá sentando Enquanto toda vaca a tua amiga tá sentando Me deu vaco no WhatsApp Fiquei cá só lamentando, hein Vacunada já fiquei cá só lamentando Enquanto toda vaca a tua amiga tá Enquanto toda vaca, vem 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 vemE Bota o amor, vem o amor Bota o amor, bota o amor A nota paga que eu tô passando Tá devido Ela me deu bate no whatsapp Fiquei em casa lamentando Ela me deu vaco no ato Já fiquei em casa lamentando Enquanto tu dá vaca Tua amiga tá sentando Enquanto tu dá vaca Vem, vem, vem Ela me deu vaco no ato Já fiquei em casa lamentando Vem, vem, vem Tá um amor, tem um amor Só tá um amor, tem um amor Só tá um amor, tem um amor Calma amor, tem um amor Só tá um amor, tem um amor WK Barbiaria R.I.D. Piso Whitney do Paredal Salta Cabo Louro R.I.D. Piano R.I.D. Piano A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Cê tá acima de mim fazendo aquela safadeira Eu perguntei novinhão o que você vai querer Ela falou assim ó, assim ó A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Cê tá acima de mim fazendo aquela safadeira Eu perguntei novinham o que você vai querer Ela falou assim ó E eu quero botadão, sacadão a noite inteira Quero tapar na minha raba e o gosto da sapadeira E eu quero botadão, sacadão a noite inteira Quero tapar na minha raba e o gosto da sapadeira E fui tapar na raba, fui botadão Foi sacadinha na novinha compreensão E fui tapar na raba, fui botadão Foi sacadinha, vem, vem, vem E fui tapar na raba, fui, fui, foi botadão Foi sacadinha na novinha compreensão Foi tatuá na raba, foi botadão, foi sacadinho O swing mais delicioso do meu Pernambuco Agora a Varela Filmes, tamo junto e misturado em MD Downloads A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Você tá de cima de mim fazendo aquela safadeira Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim, assim ó A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Você tá de cima de mim Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim, ó Eu quero volta da nossa canal a noite inteira Eu quero tapa na minha raba e o gosto das sapadeiras Eu quero volta da nossa canal a noite inteira Eu quero tapa na minha raba e o gosto das sapadeiras E fui tapa na raba, foi botadão Foi sacadinho na novinha compressão E fui tapa na raba, foi botadão Foi sacadinho na novinha E fui tapa na raba, foi, foi, foi botadão Foi sacadinho na novinha compressão E fui tapa na raba, foi botadão Foi sacadinha na novia Com pressão Meu parceiro Caic, divulgações Foda e Caia, sim Tamo junto, hein DJ Orlando, golzinho, cabuoso Fala, meu filho Avisa que o sonho do seu paredão chegou, viu, meu filho Vem assim, ó Paredão, DT Pada, filho É o L, sei que tá no comando, as poderosas E acaba na frente do paredão Ela flexa, ela entrava, eu vou mandar Tá porreta, agora é sem enrolação Quando tocar o solinho, ela entenda o rapetão É o L, sei que tá no comando, as poderosas E acaba na frente do paredão Ela flexa, ela entrava, eu vou mandar Tá porreta, agora é sem enrolação Quando tocar o solinho, ela entenda o rapetão Joga a raba Joga a raba Joga a raba É o L, sei que tá no comando, as poderosas E acaba na frente do paredão Ela flexa, ela entrava, eu vou mandar Tá porreta, agora é sem enrolação Quando tocar o solinho, ela entenda o rapetão É, sei que tá no comando, as poderosas E acaba na frente do paredão Ela flexa, ela entrava, eu vou mandar Tá porreta, agora é sem enrolação Quando tocar o solinho, ela entenda o rapetão Joga a raba Joga a raba Joga a raba Eu passei no carico e na mídia, eu corto e caí essa E tamo junto, hein Bora rir, depriso Tá ligado que hoje tem aquela vibezinha Montei um grupo no ato, adicionei a balinha Eu já lancei a balinha, tô louco pra embrasar Perdido com a novinha, eu tô te honra pra Tá ligado que hoje tem aquela vibezinha Montei um grupo no ato, adicionei a balinha Eu já lancei a balinha, tô louco pra embrasar Vem, novinha, vem! A novinha quer sentar, deixa ela sentar Chama o bondo e vem, putaria vai rolar A novinha quer sentar, deixa ela sentar Chama o bondo e vem, putaria vai rolar A novinha quer sentar, deixa ela sentar Então não vai dar, beleza, vamos pro lá A novinha quer sentar, quer, 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 quer sentar Chama o bondo e vem, putaria vai rolar Adicionei a novinha, eu já lancei a brava, tô louco pra embrasar Perdido com as novinhas, cê tem hora pra voltar Tá ligado é que hoje tem aquela barbizinha Montei o grupo no ar, adicionei a novinha Eu já lancei a brava, tô louco pra embrasar Perdido com as novinhas, cê tem hora pra voltar A novinha quer sentar, deixa ela sentar O ULC chegou, a putaria vai rolar A novinha quer sentar, deixa ela sentar É, o meu cantor chegou e a putaria vai rolar A novinha quer sentar, deixa ela sentar E brota no bailão, jogando a bunda pro ar A novinha quer sentar, deixa ela sentar E brota no bailão, jogando a bunda pro ar Pode ler os teclados, tô junto misturado A novinha quer sentar, deixa ela sentar, deixa ela sentar E brota no bailão, jogando a bunda pro ar A barra não pode acabar só porque a festa terminou Bota o friseiro pra tocar com o desmanteiro Começou, galera tá bebendo a cana do bar inteiro Bota o friseiro pra tocar com o desmanteiro A barra não pode acabar só porque a festa terminou Bota o friseiro pra tocar com o desmanteiro Começou, galera tá dançando E assim, assim ó É o levantou que tá tocando, botando pressão Festa vai continuar, a ligação do paredão Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão tá garantido um desmanteiro Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão tá garantido um desmanteiro Piseiro, 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 piseiro Tá garantido um desmanteiro Tá garantido um desmanteiro E assim ó Não pode acabar só porque a festa terminou Bota de zeta, toca com o de manteiro Começou, galera tá tomando a cana do bar inteiro É a novinha, eu tô querendo dançar mais piseiro Não pode acabar só porque a festa terminou Bota de zeta, toca com o de manteiro E a galera tá querendo dançar mais piseiro É o Leopoldo que tá tocando, botando pressão Festa vai continuar, além do sol no paredão Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão, tá garantido de manteiro Piseiro, 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 piseiro Piseiro, piseiro no paredão, tá garantido Vem, piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão, tá garantido de manteiro Piseiro, 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 piseiro Chamando de manteiro, papai Piseiro, 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 piseiro Piseiro, 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 piseiro Bora, Rússia, produção, bora, salta, cabuloso O patrão DJ é lá do Golzinho cabuloso, tamo junto misturado Novinha que rabeça, ai meu Deus, não tem noção Novinha que rabessa Quando toca o solinho Tu joga a bunda no chão Quando toca o solinho Vem, vem, vem Vence com a raba Joga a bunda no chão, mexe danada Na frente do paredão, mexe com a raba Joga a bunda no chão, mexe danada Joga no meu paredão Novinha que rabessa Novinha que rabessa Ai meu Deus, não tem noção Quando toca o solinho Tu joga a bunda no chão Quando toca o solinho Swing, swing Mestre com a raba Joga a bunda no chão, mexe danada Na frente do paredão, mexe com a raba Se engana, se engana, se engana Vai, vai, vai Mexe com a raba E joga a bunda no chão, mexe danada Na frente do paredão, mexe com a raba Novinha Assim você me mata, novinha, faça isso não Joga a bunda no chão, mexe danada Joga a bunda no chão, mexe danada Joga a bunda no chão, mexe danada Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar E se envolver Me diz o que há Não foi a bebida que você tomou Venha Se divertir Que eu vou te levar Do cabaré Você vai amar E sentir Vou te dar Muito prazer Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar E se envolver Me diz o que há Não foi a bebida que você tomou Ah, meu filho Seu patroa é estrada É indefino Tão muito misturado Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar E se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha Se divertir Que eu vou te levar Do cabaré Você vai amar E sentir Vou te dar Muito prazer Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar E se envolver Quem diz o que há Não foi a bebida que você tomou Tá bebida E assim Eu passaram E tem tudo para E dar outra E tem um estrada E Bota sua melhor roupa e vamos sair Vamos dar virote, tô pronto pra curtir Bebida já preparei, já comprei ou lança Bora meter dança, bora meter dança, vem Bota sua melhor roupa e vamos sair Bora meter dança, tô pronto pra curtir Bebida já preparei, já comprei ou lança Bora meter dança, vem, 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 vem Quando o DJ tocar e ela vai sentar Caralho 93, caralho 93, caralho 93 Caralho 93, caralho 93, caralho 93 93, caralho 93, caralho 93 Meu patrão Kaique da mídia Ford e K.R.S., tamo junto hein Bota sua melhor roupa e vamos sair Vamos dar virote, tô pronto pra curtir Bebida já preparei, já comprei ou lança Bora meter dança, bora meter dança, bora meter dança Bota sua melhor roupa e vamos sair Vamos dar virote, tô pronto pra curtir Bebida já preparei, já comprei ou lança Bora meter dança, bora, bora, vem, vem Quando o DJ tocar e ela vai sentar Caralho 93, 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 car Música Eu tava no piseiro, encontrei minha namorada, ela descendo até o chão e a galera animada A avistei de longe, ela rebolando o mundão, sai daí menina, deixa eu diga Eu tava no piseiro, encontrei minha namorada, ela descendo até o chão e a galera animada A avistei de longe, ela rebolando o mundão, sai daí menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim, faz o vídeo, tira foto, sonho e corre em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim, quer em minha pele, eu não vou parar Eu tô descendo sim, quer em minha pele, eu tô descendo sim, quer em minha pele, eu não vou parar Música Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada, ela descendo até o chão e a galera animada A avistei de longe, ela rebolando o mundão, sai daí menina, deixa eu diga Eu cheguei no piseiro, eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada, ela descendo até o chão e a galera animada A avistei de longe, ela rebolando o mundão, sai daí menina, deixa eu diga Eu tô descendo sim, tô rebolando sim, faz o vídeo, tira foto, sonho e corre em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim, quer em minha pele, eu não vou parar Quero atenção, o povo vem em mim, tô mostrando o meu dom Meu patrão de Irlanda, um gol cabuloso, é só, é só, é só, é só Meu parceiro, o índio do Paredão, fomos juntos misturados, hein Galera massa de Inacente Agora a Rússia, produção A papai me chamou pra dar rolê na cidade, fazer a pantaria de mantê-lo de verdade Chegando lá na festa, eu já avistei a menina, meu pai desenrolado, já tava E não demorou muito, minha mulher tava ligando, não deu pra escutar Paredão tava tocando, aí me afastei e deu pra escutar Botei no Viva Voz, ela começou a brigar Vem, vem, é rapariga É quebra pau, ela me ameaçou e disse que vai dar um pau Vem, vem, é rapariga É bagaceiro, tá de casa, logo na quinta, só volta segunda-feira Vem, é rapariga Quebra pau, ela me ameaçou e disse que vai dar um pau Vem, vem, é rapariga É bagaceiro, tá de casa, logo na quinta, só volta segunda-feira A rapaz me chamou pra dar rolê na cidade, fazer a putaria de mantê-lo de verdade Chegando lá na festa, já avistei a menina, meu pai desenrolado, já tava da putaria E não demorou muito, minha mulher tava ligando, não deu pra escutar Paredão tava tocando, aí me afastei e deu pra escutar Botei no Viva Voz, ela começou a brigar É rapariga É quebra pau, ela me ameaçou e disse que vai dar um pau Vem, vem, é rapariga É bagaceiro, tá de casa, logo na quinta, só volta segunda-feira Eu disse, eu disse, é rapariga Vem, vem, é quebra pau, ela me ameaçou e disse que É rapariga É bagaceiro, tá de casa, logo na quinta, só volta segunda-feira O swing do seu paremã O swing do seu paremã Rapaz, chorando os corações, hein? Meu pedaço de pecado, de coco colado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo de beijo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem, mata logo de beijo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente viveu foi pouco Vem trazer o seu corpo pro meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Traz o teu corpo pro meu Meu pedaço de pecado, de coco colado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo de beijo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem, mata logo de beijo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente viveu foi pouco Vem trazer o seu corpo pro meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Traz o teu corpo pro meu Tô querendo te beijar de novo Hoje é sexta-feira, eu vou ligar o som do paredão As gatinhas tão tudo rebolando Mandei trazer o isso, traz o balde de gelo Porque a rave tá apenas começando a ver Se logo perde o celular no modo avião Aqui o clandestino tá rolando Só não porta a história Só não diga o flash Porque os homens podem acabar nos achar Mãe foc, choque no brujo And we will end the week just like a Sunday We must shop the place, turn up the place And make them all out run Strelix a place of fire, make it pun them We must shop the place, turn up the place And make some sun boy run And we will end the week just like a Sunday But when they say they Power the field Power the field Show, show Hoje é sexta-feira, eu vou ligar o som do paredão As gatinhas tão tudo rebolando Mandei trazer o uís, traz o balde de gil Porque a rave tá apenas conversando Dancer logo, perdi de celular no modo avião Aqui o clandestino tá rolando Só não postar a história, só não ligar o flash Porque os homens podem acabar nos achats We must shop the place, turn up the place And make them all out fun And we a blaze the fire, make it pun them We must shop the place, turn up the place And make some sun boy run And we will end the week just like a Sunday We must shop the place, turn up the place And make them all out fun Strelix a place, the fire, make it pun them We must shop the place, turn up the place And make some sun boy run And we will end the week just like a Sunday Bora Roberto, sou Arara e Fina, tamo junto misturado Tchau Seu tá cabulou, seu tá cabulou Tchau